do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua substituição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Proposta de ação legislativa nº 149, 2017, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, que encaminha sugestões relativas ao sub-tema 3, Educação Política, para uma gestão democrática e participativa nas escolas, do tema Educação Política nas Escolas do Parlamento Jovem de 2017. Essa presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 149, 2017, na forma dos requerimentos a seguir redigidos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, passa a presidência do deputado Marília Campos para a leitura dos requerimentos. A palavra é o deputado de Afreira. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que é subscrever, requer do Asselência nos termos regimentais, que seja encaminhado pedido providência ao Instituto Estadual de Florestas para fortalecer e incentivar a política estadual de peça e aquicultura, conforme relatado na 23ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 14 de 2017, que debateu a situação do setor de peça profissional e artesanal em Minas Gerais. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas concordam e permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssima, Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que é subscrever, requer do Asselência nos termos regimentais, que seja encaminhado pedido providência à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para fortalecer e incentivar a política estadual de pesca e aquicultura, conforme relatado na 23ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 14 de 12 de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal em Minas Gerais. Em votação, o requerimento. O deputado e as deputadas concordam e permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssima, Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que é subscrever, requer do Asselência nos termos regimentais, que seja encaminhado pedido providência à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para mitigar a situação de mortandade dos peixes no período de Piracema, na usina de Funil e outras usinas do Estado, uma vez que os peixes que sobem o rio grande chegam no paredão e, ao entrar no elevador, morrem asfixiados, devido à grande quantidade de peixe, conforme relatado na 23ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 14 de 12 de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal. Em votação, requerimento. O deputado e a deputada concordem para a Marisa. Como se encontra, aprovado o requerimento. Excelentíssima, Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subscrever, requer do Asselência nos termos regimentais, que seja encaminhado pedido providência à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que considere a possibilidade de reconhecer os protocolos de solicitação de registro geral de atividade pesqueira, RPG, dos pescadores para o exercício da pesca de Minas Gerais, conforme sugerido pelos participantes da 23ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 14 de 12 de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal, inclusive as proposições relativas à importância da Polícia Estadual de Pesta Profissional e Artesanal e os principais problemas enfrentados pelos pescadores, como licenças canceladas, o Registro Geral de Atividade Pesqueira, RPG e o Seguro Defeso. Em votação, requerimento. Deputado e deputado, conto corporal, como se encontra, aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Constituição de Participação Popular, deputado que se observa, quero a excelência nos serviços regimentais que seja encaminhado e pedido por evidência ao Instituto Estadual de Floresta, para que considere a possibilidade de reconhecer os protocolos de solicitação de registro geral de atividade pesqueira e RPG dos pescadores para o exercício da pesca em Minas Gerais, conforme sugerido pelo participante da VG3, a 3ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 14 de 12 de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal, inclusive as proposições legislativas, a importância da Polícia Estadual da Pesta Profissional e Artesanal, e os principais problemas enfrentados pelos pescadores, como licenças canceladas, registro geral de atividade pesqueira e RPG e o seguro de defesa. Em votação, requerimento, deputado e as deputadas, concordam com o Maris como se encontra, aprovado o requerimento. Se licença, senhora presidenta da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, eu quero agradecer a vocês no setor de alimentares, que seja encaminhado a pedir providência à Secretaria de Agricultura e Peça do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, para quem vinde esforço para a liberação imediata do exercício da atividade pesqueira para os pescadores que tiveram o seu registro geral de atividade pesqueira e RPG, suspensos pelos supostos atrasos do envio de documentação de manutenção do RPG à Superintendência Federal da Peça e Agricultura em Minas Gerais, e para a liberação das parcelas do seguro de defesa de 2016 a 2017, parcela de fevereiro de 2017, 2017 a 2018, parcela de novembro e dezembro de 2017, e janeiro e fevereiro de 2018, conforme sugerido pelos participantes da 23ª Reunião Soordinária dessa Comissão, realizada em 14 de 2017, que debateu a situação do setor da peça profissional artesanal em Minas Gerais. Em votação de requerimentos, os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se observa, que adorasse a análise dos registros alimentares, que seja encaminhado o pedido de providência à Secretaria de Agricultura e Peça do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, para quem vinde esforços para melhorar o acesso ao registro geral de atividade pesqueira, RPG, dos pescadores profissionais de Minas Gerais, uma vez que os mesmos encontram dificuldade desse registro, conforme relatado na vigência da terceira reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 14 de 12 de 2017, que debatiu a situação do setor da peça profissional e artesanal, inclusive as proposições legislativas, a importância da Polícia Estadual de Peça Profissional e Artesanal e os principais problemas enfrentados pelos pescadores, como licenças canceladas, o registro geral de atividade pesqueira, RPG e o seguro de defesa. Em votação de requerimentos, os deputados e os deputados concordam, permanecem como se encontra, aprovando o requerimento. Excelentíssima, senhora presidenta da Comissão de Passação Popular, deputado Guedes Silvius Rével, requer a vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria do Estado, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, as notas taquigrafas da vigência da terceira reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 14 de 12 de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal, inclusive as proposições legislativas, a importância da Polícia Estadual da Peça Profissional e Artesanal e os principais problemas enfrentados pelos pescadores, como licenças canceladas, o Registro Geral da Atividade Pesqueira, RPG e o seguro de defesa. Em votação de requerimentos, deputado e deputada concordam, permanecem como se encontra, aprovado o requerimento. Excelentíssima, senhora presidenta da Comissão de Passação Popular, deputado Guedes Silvius Rével, requer do asserência nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública dessa comissão, para debater a exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha, já que a referida exploração exigirá a ação do Poder Público nas áreas ambiental, trabalhista, tributária, dentre outras. Em votação de requerimentos, deputado e deputado concordam, permanecem como se encontra, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o deputado Jean. Muito obrigado, deputado Marília Campos. Indago às deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratório...